Olá pessoal, mais um vídeo para você que ama moda e hoje falando de uma coisa muito especial dos nossos pequenos. Isso mesmo, o vídeo de hoje é especial infantil, criança, bebê. Eu estou na Gelos, uma rede de lojas top de atacado e de varejo que trabalha com looks infantis. E olha quem vai participar do nosso vídeo hoje, Lala. Ai, que coisa mais linda. Olha esse vestido da Lara, gente, que tem outras cores, tem muita roupa linda, infantil, do básico ao chique como a Lara está hoje. A gente tem esse vestido que sai por R$135,00 no atacado e mais ou menos R$145,00 no varejo. Eu comecei por ela só para vocês terem ideia. Aqui tem peça para todos os momentos da criança, desde uma festa, um evento, até o dia a dia, que é onde a gente mais compra roupa para os nossos filhos. Você gostou, Lara? Amei! Então tá bom. Vamos para o próximo? Estou olhando aqui, gente, o preço das peças, tá? Ó, conjuntinho por R$29,00, conjuntinho por R$34,00, ó, do unicórnio. Essa marca é super legal, que é a Elian. Tem outras peças, eles trabalham com várias marcas. Tante coisa para a Lara dessa marca, que chama Kiki Chodó. Ela é muito legal, tem umas peças bem trabalhadinhas, ó, toda decoradinha. Um conjunto desse, gente, sai por R$87,00 no atacado. Você pode revender. Se você for no shopping comprar uma peça dessa, você vai pagar provavelmente no mínimo R$250,00. Aqui, a diferença do atacado para o varejo é muito pequena. No varejo sai a R$97,00. Então você pode vir aqui e garantir a peça para os seus filhos. Tem muita coisa. Dá uma olhada aqui, a quantidade e a variedade de coisas que tem para os nossos filhotes. Ó, tem Elian, tem da Dila, que é da Lycra, gente. Essa marca aqui é muito boa. Olha, sainha para as meninas. Olha que gracinha. Conjuntinho. E a idade, gente, vai até, se eu não me engano, 14 anos. Se eu não me engano, 14 ou 16. Olha que peça mais linda, gente. Toda trabalhada, tá vendo? É uma saia short. Olha que linda. Esse conjunto custa R$88,00. Olha que bonito este look que a Lala está usando. Tem muito mais coisa, gente. A gente vai mostrar para vocês também a seção de bebê recém-nascido. Dá para você fazer o seu enxoval na rede da Gelos, porque tem muita coisa legal. Vamos lá, que tem muito mais look para a gente mostrar. Quem é mãe sabe a importância de uma boa lingerie pós-parto. Então, aqui na Gelos tem essa variedade para você que acabou de ter neném, que precisa amamentar, que precisa segurar um pouquinho, comprimir aí a sua cirurgia, né? Depois que a gente faz a cesárea, a gente tem que usar uma cinta, alguma coisa com um pouquinho mais de compreensão para segurar, para não ficar com aquela barriguinha. Então, aqui na Gelos tem. E olha o que tem também aqui, muito legal. E um preço super barato, gente. Sapato, bebezinho, olha. Ó, minha, olha que gracinha, ó. Sapatinho da marca, marca R$22,99. Preço super legal, gente. A loja fica localizada na Silva Teles, número 20 e 22. Tem o segundo andar que a gente vai subir para mostrar para vocês a parte dos bebês. Tem muita coisa legal aqui na Gelos. Outra coisa, eles vendem pelo WhatsApp. Sim, vou deixar aqui o telefone, o WhatsApp, venda atacado, manda para qualquer lugar do Brasil. E eles mandam para vocês tranquilamente quando for atacado. O varejo você tem que vir na loja, mas o atacado atende pelo WhatsApp. Olha que lindo esse, gente. Esse vestido está R$89,99 no atacado e R$99,99 no varejo. Olha que gracinha. Lembrando que para você comprar aqui no valor de atacado são seis peças. Então, rapidinho você compra as seis peças, parcela no cartão. E tem bastante coisa que está na promoção, viu? Vou mostrar para vocês agora umas peças que caíram o preço e estão muito bons na promoção. Né, Lala? Sim! Vestido de festa que você quer, aqui tem. Olha isso. Vestidinho dessa marca que eu amo, que é a Kikishodó. Kikishodó. R$89,00 no atacado e R$99,00 no varejo. Lembrando que varejo são seis peças. Esse aqui que a gente mostrou na Lara, também, o preço está super, super, super legal. Olha esse vestido que coisa mais linda, gente. Olha que gracinha. Tem uma festinha, quer levar para uma festa mais... Fez um aninho, fez dois aninhos, aqui tem. Olha, olha a infinidade, ó. R$79,00. Olha isso aqui, um batizado. Para uma festa que vai ser da minha, olha que lindo, por R$106,00. Olha que encanto esse vestido, gente. É um mais lindo que o outro, dá para ficar doida nessa loja. Olha isso aqui. Olha esse vestido. Que coisa mais graciosa. R$106,00. Dá para acreditar nesses preços? Não dá. Muito, muito, muito barato. Ah, minha filha vai ser da minha e eu não tenho condições de comprar um vestido muito caro. Branquinho, R$74,00. Arruma o cabelo dela, coloca uma coroa bem bonita e um vestido desse não precisa de mais nada. Olha esse daqui que lindo, gente. Por R$81,00. Olha que encanto de vestido. É muito de princesa, né? Esses vestidos vão até o tamanho 10. Do 4 ao 10, esses que eu estou mostrando, esses menores aqui vão do 1 ao 3. Ou seja, bebezica. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Criancinha, piquititica até 10 anos. Está demais, gente. Aqui na Gelos tem muita opção. Do básico ao chique. O forte da Gelos também é o jeans. Olha essa peça que a gente separou para lá. num jeans, num valor de atacado de R$44,00. Gente, olha que graça esse look. Com essa blusinha, valor de R$32,00. Ou seja, você consegue montar aí uma composição muito legal no atacado por menos de R$80,00. Não dá para ficar fora dessa, né? Não dá para perder uma oportunidade dessa. Lembrando que a partir de 6 peças você garante o seu atacado. não precisa ser revendedor, não precisa ter cadastro. Veio aqui, comprou 6 peças, já levou no preço de atacado. E tem o preço de alto atacado ainda, que é mais baixo do que esse que eu estou falando para vocês. Que daí é só você vindo aqui na loja, entrando em contato, porque tem um preço super especial para você que quer comprar aí uma quantidade maior do que 24 peças. Então, ó, corre, vem para a Gelos que você não vai se arrepender. Agora a gente vai para a parte do bebê. Vamos olhar os bebê, Lala? Vamos lá. Ah, chegamos na parte fofa, a parte dos bebezinhos. Bebezinhos. Ainda lembra quando a Laura era bebezinha, né, Lala? Ai, que linda. Gente, os preços são inacreditáveis. Olha isso, R$34,00, um macaquinho aberto, que você pode virar aqui o pezinho, para você poder usar mais, né? R$34,40 no atacado, R$38,99 no varejo e R$30,00 se você levar acima de 24 peças, que a gente fala que é o terceiro preço. Ou seja, você que é lojista e vai levar para revender aí na sua loja, na sua cidade e quer uma quantidade um pouquinho maior, você ainda vai ganhar mais desconto ainda. Olha a infinidade de coisas que tem. Olha que coisa mais linda, gente. R$41,00. Olha que lindo, vermelho, R$54,00. Tem por R$43,00. Tem bem quentinho para o inverno. Tem calça com blusinha. R$34,00. Com o casaquinho, R$38,00. Olha isso aqui. Para o verão agora, a gente está em pleno verão, janeiro, R$28,00 esse macaquinho e R$24,00 se você levar acima de 24 peças. Olha que gracinha, gente. Vem com um lacinho, todo cheio de strass, com babado, por R$69,00 e no atacado, se você quiser, R$78,00. Vocês perceberam que o preço sempre varia aí entre R$5,00 e R$10,00 no máximo do atacado para o varejo. E do alto atacado, mais ou menos uns R$7,00 a mais de desconto. Tem verão. Olha, tem com calça. Olha que graça. É uma coisa mais linda que a outra. E tem do outro lado, que são os bores, os mijãozinhos que a gente chama. Ó, um conjuntinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Três borezinhos, tá? Dessa marca Petutinha, que é muito boa. Eu usei para a Lara. Por R$35,00. Se você levar acima de 24 peças, você vai pagar R$31,50. E no atacado, você sai por R$39,00. Tem os kits. Ah, vamos mostrar um kit também, que é bem legal. Ó, o kit de berço padrão americano, que é o que mais se usa hoje, né? Que vem com um kit de lençol, kit de berço, protetor, edredom, trocador, mosca de varal. Vem com tudo isso. Eu vou mostrar para vocês os preços, porque aqui não tem, mas eu vou colocar. Gente, o lado dos meninos, né? Não dá para esquecer o Romeuzinho quando era bebê, ó. R$35,00 de plush. R$34,00. Saindo mais ou menos na faixa de R$30,00 no alto atacado. Ó, de malinha, mas fresquinho, por R$29,00. Tem os lencinhos de boca, ó. Um lencinho de boca. Olha que graça. Olha que lindo. Sai por R$18,00 um kitzinho desse, bordado. Tem pijaminha. Ou seja, é o enxoval completo. Quer fazer o enxoval do seu neném? Você está grávida ou já nasceu e não deu tempo? Corre para cá que dá tempo. Agora vamos falar um pouquinho para vocês sobre o preço dos kits. O kit de berço, gente, sai na faixa de R$180,00. Tem até de R$280,00. Padrão americano, nove peças. Olha, dá uma olhada nesses kits. Que coisa mais linda esses kits. Olha lá. Que gracinha. Na tonalidade do amarelo. Sem personagem, só com coroinha. Tem com um cisne. Tem com um passarinho. É um mais lindo que o outro. Vamos mostrar uns de menino também? Aqui no fundo. Olha, de marinheiro. Que graça. De marinheiro, de elefante. Você que está procurando kit de maternidade, achou o lugar. Olha esse aqui de príncipe. O máximo que é R$279,00. Você vindo comprar aí um enxoval, você vai sair com preço de auto-atacado. Porque você vai levar mais do que 24 peças. Então vale muito a pena fazer o enxoval do seu bebê aqui. Tem peças de inverno mais grossinhas. Tem verão. E agora, no final de janeiro, chega a coleção de inverno de 2019 completa. Então vai ter muita coisa legal para você que vai fazer o enxoval do seu bebê aqui na Gelos. E você que quer promoção, aqui na Gelos tem. Olha que gracinha esses macaquinhos. De malinha, fresquinho. Manga curta, manga comprida. Por R$16,34. Isso mesmo, gente. R$16,34. Ah, Renato, estou procurando bode. Ah, não tem problema. Se você quer bode, a gente também tem. Esse bode era o pacote de 3 por... Era R$34,00 e passou por R$29,99. Tem de menino, de menina. Gente, essa marca, ela chama Petutinha. Eu comprei para minha filha. Você lava, 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 ele sempre está do mesmo tamanho. Não é aqueles bode que você compra e depois fica tudo torto. Eu cheguei a comprar, cai nessa. R$29,99. 3 bodes, sem manguinha. Pacote com 3, para você que vier na Gelos, vai encontrar isso daqui. Promoção agora, no mês de janeiro. Então, ó, vem para cá. Bolsas. Tem bolsas a partir... Kit, a partir de R$59,00. Kit que vem em duas bolsas, ó. A partir de R$69,00. Vem com trocador. Olha que gracinha. Eu tenho essa mala. Mostra aqui, ó. Essa mala aqui, eu tenho da Lara. Ó, ela está R$59,00. Gente, eu uso essa mala com frequência até hoje. A Lara está com 5 anos. E ela dura muito. Então, você está pagando barato num produto de qualidade. Eu tenho essa bolsa. Ó, R$139,00, um kit da Fofo Kids. Olha que lindo isso daqui, gente. R$132,00. E vem com mais uma mala dentro. E agora, vamos mostrar uma coisa para vocês muito legal. São os kits de maternidade. Saída de maternidade, todo mundo fica na dúvida, né? O que comprar, o que não comprar. Olha que gracinha, gente. Olha que lindo por R$65,00. Vem com o macaquinho e com a mantinha. Olha que lindo. E uma manta boa que você vai usar depois. R$150,00. Olha, olha que muitinho. Mais que lindo, gente. Muita gente gosta de usar o vermelho, né? Quando ganha o bebê, independente do sexo, gosta de usar o vermelho. Que diz que dá sorte. Então, aqui tem para a menina. Tem para a menina também no vermelho. Olha, aqui também. Uma média de R$60,00, R$60,00 e pouquinho. Olha, olha que gracinha. Uma mantinha, gente. Olha que lindo. Que depois vai ser usada muito. Principalmente mantinha. Assim, na esbargatinha, a gente usa demais. Para poder ficar criança no berço. Para passear. E aqui, gente. Já pensou? Sair assim, com um pacotinho de hospital. Olha que coisa linda. No chapéu. Direito ao chapéu e tudo. Mais ou menos, na faixa de R$150,00. R$110,00. R$110,00 esse daqui. Olha que legal. E vem com a camisa. E é um macaquinho que depois pode usar sem a camisa também. Ele é separado. Olha que graça. Você pode usar só ele. Perde tão rápido, né, gente? Não vale a pena pagar tão caro. Então, aqui na Vialos tem para você. Num preço super acessível. E vem também com a monta. Gente, isso aqui é um super presente. Para você que está com alguém aí que vai ter bebê. Ó. R$110,00. Está de graça. Acima de 24 peças, você paga o valor de auto atacado. Ou seja, é mais barato ainda do que o atacado. Tem cobertor também. Olha que lindo. Esse aqui, gente, é da Colibri. Eu só usei essa maca para os meus filhos porque ela é anti-alérgica. Ela é maravilhosa. R$100,00 o cobertor para as crianças. E tem também toda a parte de morradeira, de chupeta, de bico, de banheira. Enfim, tem tudo. Você quer fazer seu enxoval? Aqui está completo. Tem banheira alta, banheira baixa, lixeirinha. Tudo que você precisa para enxoval do seu filho está aqui na Gelsen. Estou deixando aqui todos os dados. São cinco lojas. Eu estou hoje na loja da Silva Teles, número 20 e 22. Mas tem muita coisa. Vocês viram que eu mostrei roupa para a Lara. Vai até mais ou menos 14 anos. 16 anos, gente. Até os 16 anos você pode encontrar roupa aqui para os seus filhos. Menino, menina. O que você quiser, você vai achar aqui na Gelsen. Então, é atacado? Chama no WhatsApp. Se você mora longe de São Paulo, não dá para vir aqui. Porque as meninas mandam para vocês. Atendem pelo WhatsApp. É varejo? Vem na loja. E você vai amar. Tenho certeza disso. Eu compro aqui para minha filha direto. E vim aqui para mostrar. Porque eu não aguentei de ver tanta coisa bonita em ficar só para mim. Então, eu queria dividir com vocês. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.